Alô, alô, galera! Tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Namastê! Responde é de hoje, galera! E falando sobre karma, sobre livre-arbítrio e sobre destino. Então, como a gente já falou no vídeo anterior, a ideia de livre-arbítrio e destino na psicologia védica é uma coisa ambígua. Depende muito se você tá com presença, e você pode, digamos assim, não ser comandado pelo seu karma passado, ou se você tá, digamos assim, se identificando com a sua mente emocional e com seus padrões mentais, e sendo carregado pelos seus, digamos assim, rios kármicos, que nem aquele exemplo que a gente falou da piscina e da correnteza que você mesmo gerou e que depois aquilo impacta no teu sistema. Bom, então, adiante um pouco do conceito do karma. No curso, esse vai ser, digamos assim, filé mignon, uma coisa muito vegetariana, vai ser tipo o kitcher. Se você não for vegano, vai ser o gui da história, no sentido de que a gente vai esmiuçar isso melhor, vai ser um espetáculo. Quais são os tipos de karma que existem dentro da cultura védica? Bom, primeiro, isso daqui é um lance bem rápido, tá, pessoal? Depois a gente no curso vai falar isso de uma forma mais aprofundada. Mas o primeiro é um karma que você, digamos assim, tem como alma. Ele tá estocado no teu registro histórico, digamos assim, ancestral, desde a época que você era meba, se você encarnou nesse universo ou em outro, não importa. Esse é o teu estoque total de karma, o seu Santita karma. Que dessa, digamos assim, iceberg inteiro, vai ter um pedacinho pra cima, que vai ser o que vai ser, digamos, manifesto nessa vida, que é o teu Prarabda karma. O Santita, ele tem a noção de ser assim, um estoque, um acumulado, uma pilha. Tudo que existe tá ali, não sobra nada. Tá tudo registrado ali. E o Prarabda é uma parte desse karma que foi botado em movimento. Que ele, digamos assim, tá funcionando de uma maneira ativa. Que nem, por exemplo, sei lá, suponha, tem várias formas de luzes na tua casa. Nem todas elas estão ativas, ou sei lá. Entenda de qualquer forma nesse sentido. O exemplo não foi muito bom, mas ok. A gente aqui, quando a gente tá fazendo esse processo, a gente tá ativando esse é o Prarabda karma, que é o karma que tá em movimento. Que é o que você, digamos assim, encarnou e que tem o teu mapa lá do de outros. Quando a gente tá conversando do teu mapa, de fato, a gente tá conversando do teu karma que foi até o momento de você nascer. E não exatamente o teu karma atual. Além do Prarabda, a gente também tem o Kriyamana karma, que é o karma que você gerou nessa vida. Que tá, de alguma forma, relacionado ao teu Prarabda e ao teu Kriyamana. E aqui é a parte interessante em relação a essa, digamos, discussão entre o destino e o livre-arbítrio. Dentro do Prarabda, a gente tem alguns karmas que a gente chama de Rida. A gente tem alguns karmas que a gente chama de Adrida. E a gente tem alguns karmas que a gente chama de Rida-Rida. Isso significa em português. Alguns karmas que a gente pode chamar mais de fixos e rígidos. Rida. Alguns karmas que a gente pode chamar, sim, de mais mutáveis, flexíveis. Adrida. E um mezzo-mezzo, Rida-Rida, que é fixo e flexível. Então, aí tem como analisar isso. No curso a gente vai falar um pouco também. Mas, basicamente, todos os karmas que são Rida, são karmas onde a gente chama isso de alguma forma de destino. Todos os karmas que são Adrida, a gente chama isso de livre-arbítrio. E todos os karmas que são Adrida-Adrida, a gente fica perdido. E aí depende muito de pessoa para pessoa. E isso dá, digamos, as infinitas e infindáveis filosofias sobre se é possível ter livre-arbítrio, se não é possível ter livre-arbítrio. Então, por exemplo, se uma pessoa tiver uma energética onde no mapa dela está quase tudo Adrida, ela vai acreditar piamente de que ela é capaz de mudar o destino dela. Ela vai e vai mudar o destino dela. Isso não quer dizer... Com facilidade, eu quero dizer. Isso não quer dizer que uma pessoa que tem o mapa todo Drida não possa mudar o destino dela. Mas ela vai ter que fazer uma força um pouco maior. Eu falo assim, olha, a chance de você sobreviver a uma tsunami é o Drida, assim. É um negócio meio cataclístico. É baixo, mas assim, mesmo na tsunami, teve gente que estava lá mergulhando e sobreviveu. Então, assim, mesmo que seja 99,999999 infinitamente 9%, todo Drida Karma ainda tem um 0,00000 ao infinito, 1%, que não é um destino absoluto, ainda que ele seja relativamente 100%. Certo? Então, a gente tem esse conceito de um lado do Drida, dentro do Prarabda Karma, que é, digamos assim, o que a gente em português chama de destino. E a gente tem o Adrida, que dentro do Prarabda é o que a gente chama de livre-arbítrio. E a gente tem o Drida-Drida, que é a grande confusão que, no geral, a gente vive. E a gente, digamos assim, não tem uma opinião muito formada sobre isso, porque dependendo da era que você está, dependendo de algumas condições que estão acontecendo para o teu karma, que é o que a gente vai falar agora da frutificação deles, e isso está parecendo mais uma coisa ou menos outra coisa. Então, se numa era, e aí tem lá na descrição do evento, essa questão das eras e tal, se você está numa era que é uma era onde o teu astro-regente está, digamos assim, configurado como Drida, aqueles karmas vão ser muito mais, digamos, destino, e numa outra era, quando aquele astro, ou outro astro, estiver eventualmente numa configuração, a Drida, ele vai ser muito mais, digamos assim, em livre-arbítrio, e às vezes, numa época da vida, a gente pensa numa coisa, e às vezes, numa época da vida, a gente, digamos, sente a vida de outra forma, para chegar a esse aspecto do Kriyamara Karma, que é o que a gente faz nessa vida. Então, no de outros, a gente tem uma maneira de ver o nosso karma, digamos, de vidas passadas, que é o mapa natal, e o karma dessa vida presente, que é o karma do Prashna, que é um mapa meio que como você perguntando ao oráculo, eu devo viajar para a Índia agora ou não? Eu devo mudar de emprego agora ou não? Não é assim, eu devo mudar de emprego? Isso é um tipo de pergunta, que não é uma pergunta do Prashna. O Prashna ainda tem que ter um tempo, no máximo um ano, para ter uma resposta, senão ainda não pode ser considerado como uma técnica disso. Então, quando uma pessoa chega e fala assim, ah, eu estou com dúvida se eu devo fazer o meu mestrado agora, ou se eu devo fazer o meu mestrado depois. Quando envolve o conceito de tempo, e não só, digamos assim, o conceito em si, a gente está entrando no Kriyamara Karma, que é a nossa possibilidade de criar karmas nessa vida, que vão impactar, de alguma forma, os nossos karmas do passado ou não. Em um certo sentido, filosoficamente. sempre que a gente está perfeito na ação, e aí a gente vai conversar um pouco melhor sobre essa questão do perfeito na ação no curso, isso basicamente envolve a gente estar com um alto estado de presença, com a gente ter conhecimento para fazer o que a gente precisa fazer, e com vontade de fazer o que a gente tem que fazer. Aquilo é uma ação perfeita, aquilo é uma ação iógica, e aquilo não deixa frutos de repercussão, de consequências daquela ação para o futuro. Porque o karma, ele pode se propagar a partir de três maneiras. Ou que você não tinha vontade e fez, ou que você tinha vontade e não fez, ou que você tinha conhecimento para fazer e não fez, ou que você não tinha conhecimento para fazer e fez. que, por exemplo, isso na casa do médico é muito válido. Ah, por que uma pessoa que quando está passando mal só o médico tem que atender e você, digamos, não é obrigado a atender? Porque você não tem conhecimento para aquilo, e o médico relativamente tem. E o outro é o desejo, e essa é a questão mais importante de todas, no sentido de que se você tem a presença e você tem o conhecimento de como fazer, mas você não faz aquilo com o teu desejo, uma parte da tua existência está em um outro lugar, você não está, digamos assim, plenamente pleno naquele momento. Por mais que você esteja, eventualmente, com os teus sentidos muito focados, nesse sentido a gente está chamando de presença, a tua alma não está presente ali, ela tem o desejo de estar em um outro lugar. Isso a gente, quer dizer, em dois minutos eu falei o que dá para a gente ficar umas duas horas conversando, mas, basicamente, a ideia da cultura védica é que você pode se tornar um yogi, na capacidade de só ter ações perfeitas. Na medida em que o teu karma do passado for sendo esgotado, e você não for criando karma no presente, você fica livre do renascimento, de um karma que, digamos assim, te empurrou para o outro, porque você teve ou um desejo, ou alguma ação, ou qualquer coisa assim, que não ficou completa. Porque sempre que está tudo completo, não existe mais movimento. No momento em que há a falta de completude, há movimento. E o karma tem muito esse sentido de fazer com que as coisas se movam, etc. Então, a ideia da cultura védica é que existe, em algum grau, livre-arbítrio. E, de alguma forma, o destino existe também. Para as pessoas, isso vai ser, digamos assim, completamente diferente do que um acha e o outro, por determinadas razões bem estabelecidas. Por exemplo, se você tiver um cara, sei lá, o Yogananda, que tem características muito fortes de fazer, como é que é o nome disso? A vontade, o free will, ser mais do que a questão do destino e do, digamos assim, do desígnio divino, o cara meio que vai acreditar isso e, em um certo grau, ele vai acontecer isso. Mas isso não quer dizer que o livre-arbítrio é completo. Nem é 100% livre-arbítrio e nem é 100% destino. Para algumas pessoas, às vezes, é mais 90% para um lado ou para o outro. Mas mesmo para essa pessoa que, eventualmente, suponha a configuração energética kármica dela nessa vida do Prarabda Karma é 90% a Drida. em algum momento ela vai ter uns 10% e ela vai falar pô, mas como é que eu que sou o super-super-homem do a Drida não consegui fazer com que o meu livre-arbítrio fosse maior? Porque não é possível. Ninguém tem 100% Drida e ninguém tem 100% a Drida ainda que a bagunça, digamos assim, kármica seja grande. E lembre-se que o conceito do tempo, das eras, torna essa conta ainda mais complexa no sentido de que alguns momentos da vida vai ter momentos menos claros e em outros momentos vai ter momentos mais claros no sentido de A ou B. Por isso que essa questão é uma questão infinita ao longo da história e ela vai continuar sendo infinita. Mas a cultura védica dá ferramentas para a gente conseguir entender a estrutura geral do universo e também um pouco a estrutura que está vigente nessa tua encarnação do teu prarábida karma e fazer com que o teu criamana karma ou seja, o karma que você está gerando nessa vida ou seja benéfico o que já é alguma coisa boa que dentro da psicologia védica é incrementar a sátua ou eventualmente ter a ação perfeita para que isso conclua toda a ação sem que ele deixe karma para próximas vidas. Ok, pessoal? Então, esse é um tema muito fundamental tanto para a parte da psicologia védica quanto para a parte da o que a gente chama de astrologia védica do de outros. Só que ele é um ponto central porque às vezes as pessoas deixam acreditam muito que o astrólogo tem que dar a resposta da vida dele porque ele vê o futuro etc. Aí tem uns vídeos meus falando sobre isso sobre o karma vortex etc e tal nenhum astrólogo nunca vai poder definir determinar o futuro a não ser que ele seja Deus se ele for Deus ele não está encarnado. Então por mais que seja eventualmente um Jesus um Buda ou qualquer coisa que seja dentro do mundo material tudo está sujeito atuar o grau da presença da digamos assim da intervenção divina que é o que a gente chama do milagre. Só para fechar o que é essa palavra do milagre? O milagre é quando a gente vê um rida karma no prarabda karma ou seja um karma fixo que você não acredita que aquilo pode mudar e de alguma forma aquilo muda para além de toda sua capacidade de explicação e aquilo para você digamos assim não surtar você chama aquilo de milagre. O que é isso? é um rida karma um karma digamos assim fixo, rígido que foi digamos flexibilizado por alguma digamos intervenção de inteligência superior. Ok pessoal? Mais informações Tiago Namastê página do Facebook e perfil acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!